Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim passar alguns exercícios de fortalecimento para os cunhos, para nós começarmos a treinar as paradas de mãos, tá? Nessa época de quarentena, onde nós não podemos sair de casa para treinar no estúdio, eu fiz algumas perguntas no nosso grupo lá das minhas alunas, quais os exercícios que elas queriam que eu fizesse para poder estar acompanhando pelo canal e um dos vídeos mais pedidos foi o de parada de mãos, né? Então, como eu não estou próxima das minhas alunas, eu não vou passar nesse vídeo a parada de mão em si, porém, vou trazer para vocês alguns movimentos utilizando a parede para a gente começar a fortalecer os ombros, os braços e os punhos para a gente poder depois, efetivamente, depois que estiver tudo fortalecidinho, a gente começar a fazer as paradas de mãos, tá bom? Aqui no canal, eu deixei um vídeo falando sobre exercícios específicos para fortalecimento dos braços e dos ombros, tá? Usando uma toalhinha, uma fita, aquela bend, sabe? Ou a tripa de micro, que está aqui, eu vou deixar linkadinho para vocês. E hoje eu vou fazer alguns outros exercícios utilizando a bolinha novamente, tá? Naquele vídeo eu também ensinei alguns exercícios com a bolinha. E aqui eu vou estar ensinando para vocês alguns para a gente fortalecer os punhos, tá? Para a gente poder aquecer, dar uma fortalecidinha, enfim, para a gente começar a ir fazer os movimentos na parede, tá? Gente, essa bolinha aqui, a bolinha cravo, a gente encontra facilmente em pet shop, geralmente o pessoal que tem cachorrinho em casa, tem essa bolinha aqui. Se a sua bolinha não tiver o cravo, nesse momento não tem problema, tá? O importante é que você tenha uma bolinha de fisioterapia, dessas que cabem assim na palma da sua mão, meio fechadinha, tá bom? O que a gente vai fazer? Naquele exercício também eu expliquei para vocês que essa bolinha aqui, ela ajuda muito, tá? Para a gente dar uma fortalecidinha nos punhos, a gente colocando a bolinha aqui, ó, como se fosse um ovinho no meio dos nossos braços E empurrar, tá? Fazendo força Os outros exercícios que eu passei lá naquele vídeo, eram assim, também serve, tá? Você vai fazer dez vezes, bastante força na bolinha, como se você quisesse estourá-la, tá? Dez vezes para baixo, também, você vai perceber que vai mexer bastante no seu peitoral também, tá? E nesse vídeo, agora eu vou estar trazendo esse outro para vocês, tá? Vocês vão colocar uma mão para baixo, dedinhos para baixo, a outra dedinhos para cima E vai também apertar a bolinha, como se vocês quisessem estourá-la, tá? Dez vezes de cada movimento, depois é só inverter os punhos e também forçá-los Se você não tem a bolinha, também pode estar fazendo sem a bolinha, tá? Dá uma olhadinha naquele vídeo lá, onde eu explico mais detalhadamente Com essa bolinha aqui também, gente, a gente também tem um movimento super simples Que a gente pode estar fortalecendo também os nossos punhos Que é simplesmente ficar apertando, tá? Pega a bolinha, dá uma apertadinha Se você tiver duas melhor ainda, que aí você vai apertar as duas no mesmo tempo Eu falo para as minhas alunas, você tem que ouvir um buraquinho que é feito aqui no seu punho, tá? Se você perceber que você está apertando a bolinha, está aparecendo esse buraquinho, está certo Você está pondo a força necessária, tá? E aí você vai girando os dedos, aperta a bolinha, gira novamente, aperta a bolinha, tá? Você vai fazer dez vezes com as palmas das mãos para cima E dez vezes com as palmas das mãos para baixo Se você não tem a bolinha grave em casa, faça sem a bolinha mesmo os outros exercícios Que já ajudam bastante, ok? O que a gente vai fazer também? Para dar uma aquecidinha nos punhos Vamos entrelaçar os nossos dedos e fazer uma rotação de punho Para a gente estar dando uma aquecida, tá? Eu gosto de fazer de quinze a vinte rotações a cada lado Depois disso, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma esticadinha Vou ficar de lado para vocês verem melhor Vamos dar uma esticadinha nos nossos braços Forçar lá para cima e empurrar o pé Dá uma empurradinha boa Segura uns quinze a vinte segundinhos Deixa tremer tudo, tá? Empurra mesmo Faz força para tremer o braço Voltou Podemos também entrelaçar os dedos lá atrás E forçar também Aqui nós estamos dando uma alongada Tá? Para a gente poder começar a trabalhar os movimentos Muito importante também, gente A gente dá uma alongadinha aqui no braço, tá? Muitas pessoas esquecem do dedão Gente, o nosso dedão faz parte da nossa mão Então, a gente não pode alongar assim, tá? Isso aqui é errado Nós temos que pegar todos os dedos, tá? E forçar Vamos segurar alguns segundinhos Alguns quinze, vinte segundos Não menos que isso Eu falo para as minhas alunas Que se a gente faz menos que vinte segundinhos Não deu tempo nem de pensar em alongar Tá? Costumo fazer trinta, quarenta segundos Quarenta e cinco Tá? Fez aqui Vamos levantar os dedos E também com o nosso punho para baixo Pegando todos os dedos Tá? E aí vocês vão repetir também tudo para o outro lado Pega todos os dedinhos Conta uns quinze, vinte segundinhos Quem quiser ir um pouquinho mais além Vai até uns quarenta segundinhos Dedinhos para cima E depois o punho Tá? O que a gente pode fazer também, gente? Para dar uma aquecida Uma fortalecidinha no nosso punho A gente vai Ficar aqui, ó Vamos ficar meio de joelhos, né? Vamos colocar as nossas mãos no chão Meio espalmadinha aqui Eu gosto de forçar aqui, tá? Empurro a minha mão Faço força para ela ir para o chão E vou virando Vira a mão para o ladinho Vira para trás Dá uma forçadinha Aqui é devagar, tá, gente? Não precisa forçar com muito não Para não se machucar, tá? Só dá uma forçadinha E aí eu vou trocando novamente E eu vou empurrar o chão, tá? Sempre empurrando o chão Dele para frente Também dá uma forçadinha Se te incomoda demais Estar aqui nessa posição Você pode fazer também Mais para trás, tá? Mas o importante é que você vá Rotacionando as suas mãos E que você vá dando uma forçadinha de leve, tá? Leve, balançadinha E volta novamente Leve, balançadinha E aí a gente pode também Entrelaçar os dedos E empurrar lá na frente Empurra mesmo Deixa esticar tudo Aforça bem Dá uma jogadinha lá para trás Isso aqui tudo vai ajudar vocês Na hora de estar indo Fazer os movimentos na parede Ok? Agora que nós temos Umas alongadinhas Nos nossos punhos Nos braços Nos nossos músculos Nós vamos lá para a parede Para começar os movimentos Então, meninas Como eu disse para vocês Nesse vídeo de hoje Eu vou passar somente Alguns exercícios Que a gente pode utilizar a parede Para a gente estar Fortalecendo os punhos Por quê, gente? Quando a gente começa A treinar as paradas de mãos A gente sobrecarrega demais os punhos E nisso a gente acaba sentindo Uma dorzinha chata Que se a gente não tiver Com os punhos Bem fortalecidos Aquilo acaba Incomentando Então, antes de ensinar A parada de mãos Em si Eu gosto de começar A ensinar Fazer os exercícios Na parede Por quê? Porque todo mundo Tem uma parede em casa Claro, né? E dá para todo mundo treinar Sem ter o problema De já ir fazer a parada de mãos Direto Sem ter ninguém Para auxiliar, tá? Eu costumo auxiliar As minhas alunas A fazerem as paradas de mãos Que aí fica mais fácil A gente vai ajeitando O corpo da aluna Ensinando como encaixar E tudo mais Então, quando a gente vai treinar na parede Tem alguns movimentos Que quando a gente vai começar A encaixar a parada de mãos Tem gente que tem mania Ou de jogar muito para frente a pelve Ou jogar o bumbum muito para trás E por isso a pessoa Acaba tendo dificuldade De encaixar a parada de mãos Porque a posição certa Da parada de mãos É você com as mãos na altura Assim da largura dos seus ombros Olhando para baixo Às vezes a pessoa Coloca a mão muito para frente Muito fechadinha Fica tentando olhar para trás Olhar para frente Acaba desequilibrando Então, a parede vai nos auxiliar A treinar Os primeiros movimentos Para a gente poder estar Começando a praticar As paradas de mãos Aqui eu vou ensinar para vocês Uma forma De a gente estar treinando De uma maneira mais Como que eu posso dizer Segura Enquanto a gente está Nessa pandemia Que a gente não pode sair de casa Vamos treinar em casa As paradas de mãos Com segurança Se você tem um chão Muito liso Muito escorregadinho Eu recomendo Que você coloque Um tatame Para as suas mãos Não escorregarem E você não cair Para bater a cabeça Ou um tapetinho Antiderrapante Se você ver que o chão Está escorregando Não faz sem nada não Porque é perigoso Coloca um tapetinho Antiderrapante Ou um tatame Que vai te auxiliar bastante Então primeiro movimento O que a gente vai fazer A gente vai marcar A distância entre o nosso corpo E a parede Para a gente poder começar A fazer o primeiro movimento Primeiro exercício Então eu vou colocar O meu pé na parede Mais ou menos nessa altura Essa é a distância Em que eu vou ficar da parede Então eu vou tirar o meu pé Colocar aqui Nessa distância certinho E é aqui onde eu vou colocar Posicionar as minhas mãos Vou virar aqui É bem nesse lugarzinho aqui Que eu vou pôr as minhas mãos Bem onde estão os meus fãs E aqui Eu vou dar uma baixadinha Para encostar o meu bumbum na parede E subir aqui Dei uma subidinha O que eu vou fazer agora? Meu pé eu vou pôr na parede Na altura do meu bumbum Vou posicionar o outro pé E aí eu vou forçar Os dois pés na parede Empurrando o meu peito Para o chão E vou olhar para baixo As minhas mãos Tem que estar na largura do ombro E aí eu tenho que manter Aqui um pouquinho Esse é o primeiro movimento Que a gente usa Para começar a treinar As paradas de mãos na parede 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 E aí você vai ficar na parede No tempo que você conseguir Um outro exercício Que a gente usa também na parede É o que nós vamos ficar retinhas Na parede Encostadinhas, tá? Para poder estar entendendo Esse encaixe do bumbum Para deixar o corpo totalmente reto Nesse caso A gente não precisa Medir a distância entre a parede, tá? Nesse caso A gente só vai posicionar as mãos No chão Como no exercício anterior Na largura dos meus ombros Está sempre na largura dos ombros Gente, não deixe muito Uma mão fechadinha Senão você não vai Suspecar o seu corpo Também dá muito aberto Sempre na largura dos seus ombros E aí que a gente vai fazer A gente vai ter o nosso pezinho Lá na parede Por outro E aí sim a gente vai caminhando Em direção à parede Até a gente encostar Tá? E aí você mantém aqui Pelo tempo que você conseguir Óbvio, puxando E mantendo Eu gosto de descer Pelo ladinho Tá? Escorrega na perna Para você poder sair da parede E agora Nós vamos começar A lançar o nosso corpo Efetivamente para a parede Tá? Que são os primeiros Também exercícios Para a gente conseguir Suspender o nosso corpo Tá? Algumas professoras Ensinam A pessoa já dá O impulso Com as duas pernas juntas Tá? As duas pernas dobradinhas E dá o impulso Só que Eu acho Que isso tem que ficar Um pouquinho mais para frente Por quê? Que a gente precisa Fortalecer os nossos punhos A gente precisa aprender Que a parada de mãos As nossas mãos Vão fazer Às vezes Nos nossos pés Então se a gente não tiver Os punhos bem fortalecidos Os ombros fortalecidos A gente pode cair E se machucar feio Tá? Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Que eu deixei Sobre fortalecimento De braços e ombros Tá? Que eu vou deixar Lincadinho aqui Para você assistir E fazer esses exercícios Para você estar Fortalecendo os ombros Os braços E até os punhos mesmo Com alguns dos exercícios Que eu passei Tá? Isso vai te ajudar Bastante No exercício Da parada de mãos Tá? Nesse caso O que a gente vai fazer? A gente vai posicionar Nossas mãos Mais ou menos Um palmo e meio Da parede Tá? Um palmozinho e meio Tá? Não muito próximo Da parede Não muito afastado E aí a gente vai começar A lançar a perna Tá? Uma perna só Para a gente tentar Encostar na parede Tá? Se você não ficar Encostada na parede Não tem problema Porque aí depois A gente vai começar A treinar Se afastar dela O importante aqui É que você fique Com as mãos A um palmo e meio De distância da parede Que a parede aqui Ela só vai estar servindo Para a sua segurança Tá? Não necessariamente Que ah Eu vou fazer parada de mãos Então eu vou ter que Sempre estar na parede Não Isso é somente Um treinamento Para depois Vocês começarem Conseguir fazer A parada de mãos Tá? Então um palmo E meio De distância da parede Um palmo E meio Mais ou menos Os ombros Encaixadinhos Né? Assim as mãos Encaixadinhas no chão Na largura Dos seus ombros E aí Nós vamos começar A empurrar o chão E chutar A pé Vai chutando E vai tentando Se encostar na parede Tá? Até que uma hora Você consegue ir direto Olha para baixo E fica E fica E aí a gente vai tentando Aos pouquinhos A acessar da parede Então Para os seus ombros E para os seus ombros Vai estar também Auxiliando O encaixe Do quadril Para que a pélvula Não fique muito Para frente E o bumbum Não fique muito Para trás Tá? Com o tempo De treino Vocês vão conseguir Entender Literalmente Ganhar força E aí a gente pode Começar a treinar Fora da parede Que isso é um assunto Para um outro vídeo Ok? Então meninas e meninos O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado E se vocês quiserem Algum outro tipo De vídeo Alguma outra Alguma outra dica Deixem nos comentários Que agora eu peguei Gosto por fazer vídeos Estou me empolgando Para estar gravando Vídeos todos os dias Peguei pique Então Me deixem nos comentários Os movimentos Que vocês querem Que eu faça Se vocês querem Algum outro tipo De fortalecimento Algum outro tipo De exercício Para quem tem Barra em casa E para quem Não tem também Porque por enquanto Estamos confinados Então se você tem Barra em casa Quer algum movimento Específico Pede para mim Deixe nos comentários Que eu faço Ignorem o cachorro Gente Por favor Se você não tem Barra em casa Mas também quer Movimentos Para fortalecimento Para vocês conseguirem Fazer determinado Movimento no pó No tecido Enfim Qualquer tipo de movimento Se estiver ao meu alcance Eu prometo Que venho gravar Para vocês Tá bom Então deixem aí Nos comentários Fala para mim Se os exercícios Estão ajudando vocês Ou não Tá bom Compartilhe o vídeo Clica no gostei Para ajudar A divulgação do estúdio Tá bom Agradeço a todos A todas Por terem assistido Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima